Está marcada para a próxima semana uma nova reunião entre representantes do governo federal e dirigentes de centrais sindicais para discutir as medidas de correções nos benefícios sociais, como o abono solarial e o seguro-desemprego. O anúncio foi feito pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rosseto, após a primeira reunião entre o governo e as centrais, ontem em São Paulo.